Opa! Primeiramente galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui, Bjorn Bruto. E não esquece de já deixar o seu like aí e já deixar o seu gostei, beleza? Galera, queria deixar uma coisa aqui bem rápida e clara pra vocês. A gente tava com pouquíssimos tapetes, pouquíssimos mesmo, então a gente tava bem, bem difícil acertar ali os alvos. Porque tem que ter tapete pra você tapetar no 12, pro inimigo nem ver que tá chegando. Então vocês tá ligado, né? Eu já postei vídeos aqui de alguns barões aonde a gente se deu bem. Só que esse não é o vídeo de hoje, esse aqui é mais aonde que a gente batia e não conseguia tirar. E a gente também levou umas porradas, mas faz parte galera, não é só vencer, vencer. Mas no fim nós saímos vitoriosos, vocês verão o porquê. E no finalzinho galera, no finalzinho não, passou uma hora mais ou menos de barão. Se eu não me engano, se eu não me engano galera, eu não tenho 100% de certeza, desculpa. Mas o Nash perdeu o líder, eu não sei a hora exata que ele perdeu, mas ele perdeu. E aí meio que a gente deu aquela desanimada e aí a gente viu o Nash batalhando ainda galera. Galera, sem líder, tava assolando, tava perdendo o poder, abaixando o poder. E a gente foi lá galera, pra ajudar ele. E a gente conseguiu aí, finalmente aí, no final aí, ajudar aí o Nash nessa caminhada aí. Beleza? Então fiquem com o vídeo e não esquece de compartilhar, beleza? Tamo junto clã! Fiquem com o vídeo e não esquece de compartilhar, beleza? Fiquem com o vídeo e não esquece de compartilhar, beleza? Tchau! 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 Tchau. 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 Yes, I know that, man. Yes, I know that, man. Yes, I know that, motherfucker. Yes, I know that, man. Yes, I know that, man. It's me, baby. Yes, I know that, man. They've been telling me I'm the shit. Honestly, I'm starting to believe it. Yes, I know that, man. I am that, man. I'm out. Get past it. Yes, I know that, man. Yes, I know that, man. Yes, I know that, man. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não. O diplomático da cu aí, faz um favor. O que ele falou? Diplomático dos caras aí. Todos os aliados, olha que lindo. Tira a foto, tira a foto. Manda no Face. Manda no... No global. Já mandei. Calma aí, caralho. Ah, não tá querendo o meu emoji não. Ah, agora vai. Aqui. Qual que é a sigla? É o ponto. É o ponto. O ponto. O ponto. Gente, eu achei que ele ia ficar no segundo, hein? Ficou no primeiro, hein? Caralho. Foi bravo, hein, mano? Foi bravo. Sem líder, Fê. Sem líder, Fê. Depois da primeira... Foi esses minutinhos que ele ficou que ajudou ele. Qual a diferença de tempo? Vocês olharam? Se é... O Nash ficou 57 e o outro 48. 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 Y aí I prayed for mad alfo E I found a way to reconcile Cause In my heart, it's not worthwhile Tchau. Tchau. Tchau.